Você tá verde? Verde Aham Segura aqui Parece que desfriou, né? Oi, meus amores Tudo bom com vocês? Gente, iniciando mais um videozinho pro canal Oi Hoje vou gravar vlog do dia Pra vocês agora são... Que hora, Cleito? 6h47 Estamos prontos para ir trabalhar Trabalhar Cleito vai agora também, daqui a pouquinho Eu também vou tomando um cafezinho Acabei de levantar Não dormimos nada direito essa noite Ele não está tossindo muito A gente está dando xarope e ele está soltando Muito catarro Mas ele está tossindo, tossindo muito Só que parece que o xarope não está adiantando pra tosse, né? Aqui a gente dá e ele tosse, tosse, tosse Pelo menos agora ele está colocando o catarro pra fora E é isso Eu ia iniciar mais um video pra vocês Vou gravar vlog do meu dia pra vocês Isso Ah não Me sigam lá no meu Instagram Que é ArrobaKarineOliver96 Tá bom, gente? Vai lá me seguir Pra gente ficar mais perto por lá Pra vocês me ajudarem também lá no Instagram E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Se vocês ainda não forem inscritos Então bora pra mais um video Gente, vou fazer um pão pra me levar Um pão com queijo Cadê o queijo? Tem queijo aberto? Tem, né? Aqui Ontem as meninas foram fazer compras E trouxeram muitas coisas Eu queria ter ido gravar pra vocês Mas não deu pra mim Tá tudo aqui indo Bom, agora vou fazer o pão aqui Pra me levar O bichinho pronto Vou levar Embalar ele aqui Gente, que hoje Eu não separei o almoço pra ele não levar Na verdade eu nunca separe Porque eu não gosto de levar comigo Mas eu sempre levo outra coisa Ui Pelando Aí Coloco assim E aqui tem uma bolacha Que eu nunca como Uma fruta E já contou com isso? Não Tô conversando na câmera E o misto aí tem água Também Mercado De Olha só De Atacadão Ai, eu queria tanto ter ido Pra me gravar pra vocês Deixa eu acender aqui Olha só Tudo coisa grande, sabe? Mas enfim Não foi dessa vez Da próxima eu gravo Hoje o dia aqui Tá bem Fresco, gente Bem nublado Uma hora dessa Já teria sol E a previsão é pra chuva Mais tarde O Enzo já levantou Né? Levantou Tá frio Dizem que os braços dele Estavam congelando Vou colocar um blusinho A menina que eu vou com ela Chegar Todo mundo em trabalhar O dia assim Fica muito Fica feio Fica um dia Triste Nós vamos passar aqui No Dock Donuts Pra comprar É café gelado que fala? É Ice coffee Ice coffee Que eu ainda não tomei É assim A gente vai comprar hoje Pra me experimentar Vou mostrar pra vocês O povo nem quer tomar café Né? Olha só Ficamos Esse é de É de que? Caramelo Caramelo Quanto que é Assim O valor do copo? Ai, eu nem peguei a notinha Depois eu falo com vocês Então, mas depois eu falo pra vocês O que eu achei Parece muito bom Doce, né? Gente, eu gostei É bom Só que é um pote muito grande E diz ela que esse daqui é o menor Eu acho muito, sabe? E ontem quando ela me falou Diz ela que dá um piriri Tem razão Olha o tamanho desse negócio Mas é bom Bem bom Bom que eu fico ligado o dia inteiro Se não for ligada a mente Fico ligado pra ir no banheiro o dia inteiro Primeira limpeza Chegamos Hoje são três Não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês Mas pra tentar A gente vem em outra cidade Depois de uma hora chegamos A casa que a gente veio hoje É bem facinha, gente Eu vou começar a esperar esse produto aqui Nos negócios, ó No fogão No microondas E a cozinha é bem pequenininha A menina tá passando o velho Assim E essa casa aqui Hoje que a gente veio Ela é a primeira limpeza Então eu vou ter que limpar Dentro da geladeira também A gente não costuma limpar Dentro da geladeira Mas como é a primeira limpeza Aí a gente também tem que limpar Aí eu vou tirar os três Mas é tudo bem rapidinho Isso daqui Tá aberto Deixa eu fechar Aí a gente passa assim O que vai soltando a gordura Aí depois eu passo assim De tirar No micro Olha só A sujeira E aí depois Se que é fácil Eu deixo agindo Porque eu dou atenção Que eu vou limpar na geladeira Que tá bem fácil Por dentro Ó Passar bastante E vou passar um botão aqui também Que eu vou ter que limpar Isso daqui E é isso Agora eu vou limpar a geladeira Então eu vou ter que limpar a geladeira Asta 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 Tchau, tchau. 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 Tem que tirar isso daqui, limpar, limpar, limpar. Enquanto eu bato os produtos, produto age, eu vou limpando aqui, limpando o espelho. Tem outro banheiro aqui também. Uma década que não é isso. Agora estou finalizando com o pano. Enquanto assim, a gente vai passar no vento. Tchau, 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 tchau. É, vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar, eu machuquei meu dedo, gente, não vai dar pra ver que depois eu mostro pra vocês, ó, tá vendo, tá roxo? Eu sou muito burra, eu sentei meu dedo na... na porta do carro, preencei meu dedo, na verdade, na porta do carro. Então, vou tomar um banho agora, vou lavar essa juba. Hoje eles vão assar carne aqui. Ai, que delícia. Tá chovendo, mas a gente vai assar carne aí na garagem. Eu vou tomar banho, já são 5 da tarde, vai que o povo vai começar a chegar já. Vamos levar esse cabelo e... O que mais que eu ia falar? Mais nada, eu acho. Depois eu converso mais com vocês. E eu falo assim, tô muito cansada. Essa última casa que a gente fez, a gente ficou 4 horas nela. É a primeira limpeza que a gente fala, é tipo, a primeira vez que nós vamos limpar essa casa, né? Aí elas pagam a primeira limpeza pra gente ir lá, pela primeira vez. Mas, na verdade, parecia a primeira limpeza, parecia que é a primeira vez que alguém ia limpar aquela casa. Porque, pensa numa casa suja, suja, nojenta. Nojenta, assim, é muito suja, sabe? Acumula muita sujeira. A gente ficou lá muito tempo. Mas, estamos saindo, vencemos mais um dia, graças a Deus. Eles fizeram vinagrete, feijãozinho e arroz. E estão assando carne lá. Com suquinho ali também. E eu saí do banho. Limpíssima, graças a Deus. Gente, vim cá tirar nossa marmitinha de levar amanhã pro trabalho. Eu esquento a minha no serviço, né? Nas casas. E como depois de ir no carro, o Cleito também esquenta a dele. E vim tirar a do Cleito e a minha pra gente levar amanhã. Agora eu vou tirar a janta, vou tirar um pouquinho de arroz pra mim na grade pra comer com a carne. Que tá assando. É? Senta aqui antes pra ser papar. Gente, acabei de secar meu cabelo. Entrei agora. A gente tava lá fora comendo carne. Baixa aí, Cleito, um pouquinho. Comendo carne. Olha esse menino. O menino de pijama listrado. Ele tá bravo porque a gente entrou. Vou lá limpar meu rosto. Agora pra eu poder deitar. Sobre... Vocês tão me perguntando a respeito do negócio do apelagem que deu errado. Da aplicação que a gente fez. Do dinheiro. Não, nós não vamos receber o dinheiro de volta. Nós caímos em um golpe. É um golpe o Cleito. Nós não vamos receber o dinheiro de volta. E... É isso. Caímos em um golpe. Primeiro. Aqui. 300 dólares. Perdemos 300 dólares. A gente não vai receber de volta. É... Já entramos em contato. Enfim. Com a pessoa. A respeito do apê. É... Deu emboleira danada. Porque prometeram a gente um... Um algo. E... No final a gente não teve nem o dinheiro que a gente deu. E nem o apartamento. Mas a gente tá... Tá mexendo. E estamos correndo atrás também. De algo pra gente. Algo melhor pra gente. Até porque Deus tem muito mais pra dar do que o diabo pra nos tirar. Então a gente tá trabalhando e... Né? Infelizmente a gente fica triste. Porque, né? 300 dólares. Mas... A gente vai conseguindo outras coisas, né? Enzo. Vai aparecer algo pra gente. Uma casinha. Em nome de Jesus. Então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo com vocês. Vocês acompanharam o meu dia aí. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. Tá bom? Que é... Arroba Karine Oliver 96. O Enzo tá muito bravo. Cheteado. Porque ele queria ficar lá fora pegando fogo. E aí. Tá com o Pirracinha. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do like. De me seguir lá no Instagram também. O like é muito importante, gente. Que ajuda o YouTube a divulgar meus vídeos pra mais pessoas. E me segue lá no Instagram também. Que é importante pra mim. Pra me ajudar a crescer no Instagram também. Tá bom? Ó. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Dá tchau, neguinho. Pirracento. Tá chorando. Dá tchau ali. Chorãozinho.